O 2-0 sempre foi amigo do Gabi, porque o pai dele produziu o Rodriguinho, então os moleque eram sempre colados Eu acho que o 2-0, pra tirar o dele da reta, viu que eu tava falando com o Gabi e ficou com medo de eu soltar pro Gabi, tá ligado? Só que foi o 2-0 que me arrastou ela, e ele pegou ela também Nem vem me procurar, só vai atrapalhar Você eu vou deletar, pois o meu corre vai virar Foi você em meio a tantas opções, lamentações na vida Que eu pensei em esquecer, pensei em crescer no caminho das regressões Canções que sempre me lembrava, eu e você comigo amando Sem sentir nada a cada palavra que solta comigo Te amo, era o que mais me lembrava Amada por mim, só que sempre tava me iludindo Eu forte igual a sanção, na vida e na escrita Você mulherão, só que naipe de Dalila Bic erva daninha que caminha pro fim, seu par perfeito Nem viu que certeza que é Caim, infelizmente Me entreguei no puro desespero Nunca soube de regras, nem dirá conselhos Mas certeza que fui por inteiro E não virei mais chorar o homem na frente do espelho Te esqueço, depois de um mês Se for pra ser infeliz, eu volto com a minha ex Eu te esqueço, depois de um mês E se for pra ser infeliz, eu volto com a minha ex Nem vem me procurar Só vai atrapalhar Você eu vou deletar Pois o meu corre vai virar Amor Nem vem me procurar Só vai atrapalhar Você eu vou deletar Pois o meu corre vai virar Amor Eu tô correndo sem nenhuma direção E todos seus disparos acertaram o meu coração Não me iludo por notas, mas me iludi Com palavras em vão Até porque Esse amor não conhecia Com segredos e mentiras Nunca imaginei na vida Uma minha inimiga Seu olhar me seduzia Minha mente me iludia Anotava o que falava Não o que você fazia Mesmo perdendo meu tempo Eu te amei todo momento Eu sou louco e vagabundo, mas eu tenho sentimento Eu vou te esquecer, mas o processo sempre é lento Tô bem mais feliz e não dá pra negar O mundo vai pôr você no seu lugar Continuo firme, sempre a trabalhar E se der saudades, eu vou me virar Porque agora é ratatata É ratatata Você morreu pra mim, nunca mais vai voltar É ratatata É ratatata O vilão sempre morre e não vai mudar Não tenho mais nada a perder Só mais um dia junto com você Mais uma briga, menos um rolê Mais uma chance pra me pôr na deprê Por isso eu fumo sanamente Pros meus problemas desaparecer Mas me bate um flashback, um flashback de você Fumaça na mente Pros meus problemas desaparecer Me mira esse game, gata Nunca foi sem querer Fumaça na mente Um copo bem cheio Cê vem na minha mente Caleta e uisqueiro Lembrei que cê mente Causa desespero Fiz tudo pra gente Qual foi o meu erro? Amava seu jeito Mantia o respeito Perdi o respeito Hoje eu tenho o seu jeito O espinho da flor Cruel que cê ama Aparência bonita ainda é foda na cama Aparência engana Feijos ao ditado Espero que colha Tudo que foi plantado Me casei com um rap E tô mais que focado E a cada nova treca É um filho criado Eu sempre quis me manter Te beijando o flow E você se afastando Mesmo o caô Eu me desdobrando Você nem notou Fazendo pouco caso Pra que isso amor? Pô Aí não dá doutor Sentimento Enrolou Coração também sente dor Se papifou Até piorou Quando essa maldita Na madruga me ligou Com uns papo de Volta atento Minha mente toma a frente Me negou Até fingiu que Se importou Errata-tata 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 Você morreu pra mim Você morreu pra mim Nunca mais vai voltar Nunca mais vai voltar Errata-tata Você errata-tata Errata-tata Você errata-tata Você morreu pra mim Você morreu pra mim Nunca mais vai voltar Nunca mais vai voltar Errata-tata 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 Se inscreva no canal